Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui pessoal, eu vou testar pelo NOX, pelo emulador aqui o jogo, vamos ver se ele vai funcionar corretamente, eu não tenho certeza, então eu vou fazer algumas configurações aqui, eu estou pelo NOX, o jogo parece meio em slow motion, eu não sei por que motivos ele está sem slow motion, eu vou configurar aqui algumas teclas do NOX, principalmente com relação a dois tipos de teclas, um que seria a utilização do mouse, só que, deixa eu só minimizar aqui, Opa, cliquei errado aqui, cadê, ué cara, por que que não, por que que não está, ah beleza, agora foi, que seria apertar o ASWD, né, aqui ó, né, para deixar aqui em cima do controlador, né, para ficar melhor a sensibilidade, beleza, Agora eu volto aqui no NOX, aqui, para colocar teclas, é, múltiplas, né, para editar o que que eu vou fazer aqui, né, teclado numérico, então, eu vou tentar jogar aqui, cara, com, eu ia tentar jogar com o 4, 5, 6 e o 0, mas eu posso, Eu vou tentar colocar a tecla número 1 aqui, aqui é o número 2, aqui é o número 3, o problema da tecla número 3 vai ser que eu tenho que clicar e ele já vai ter que soltar para onde ele estiver olhando, então, vai ser meio complicado isso, Aí aqui, aí aqui, uma tecla número 4, daí aqui número 5, e aqui esse mais ou menos, número 6, né, que vai ter aqui uma, uma skill provavelmente, e nessa outra aqui, ó, seria o número 0, tá, é mais ou menos isso daí, é, outra tecla aqui seria a parte de compra de itens, Eu estaria colocando aqui, é, sei lá, o menos, e aqui um maisinho, né, para ser a, os itens, e aqui na loja, o B, né, que eu geralmente usava o B, em alguns jogos, tá, é, na parte do mapa ali, acho que eu não vou colocar nada, ou para ver o mapa, etc, eu podia colocar alguma coisa aqui, ó, mas eu acho que eu não vou usar, vou usar o próprio mouse em si, Bom, acho que era isso, eu vou colocar aqui como salvar, ué, deu ruim aqui, ué, acho que deu ruim aqui, cara, é, vou colocar assim, config 1, beleza, só dá, beleza, eu acho que fodeu tudo, não tá andando, é, vou ter que fazer tudo de novo, pô, que droga, hein, Eu tenho que levar um tempo para ele sair dali, mas aqui já é mais rápido Eu vou só testar aqui com esses comandos É, a parte do voltar ali, eu preciso estar em game, porque são outros botões que tem aqui nessa parte do voltar, ou de usar alguma regeneração, etc, né Que nem eu falei, aqui provavelmente eu vou estar querendo usar outra coisa É, aqui menos, e aqui o sinal de mais, para comprar os itens, né Porque, o que acontece nessa parte aqui, hein, vou dar um salvar É, geralmente, galera Eu acho muito atrofiado Ó, não tá indo para onde eu quero, quando eu aperto aqui várias vezes Que nem aqui, por exemplo Eu não consigo Eu tenho que andar com a mira Entendeu? Eu não consigo nem cancelar ela Aí se eu tiver aqui olhando pra cima Ela tem que dar dois cliques Mas é sempre pra onde for clicar Aí meio que complica mesmo Não é muito difícil, cara Só é meio chato Porque Você quer atacar e o personagem não anda direito Tipo assim, ó Eu tô apertando pra ir pra cima e eu vou pro lado Aí provavelmente ele não vai Ele não anda em diagonal Isso é muito ruim, na verdade Ou eu posso tentar fazer um esquema com Com o mouse também Só que daí eu não clicaria nas skills, né Por exemplo Deixa eu voltar aqui pra não morrer Que daí eu tenho que ficar fazendo isso daqui, ó Só que daí o que acontece Se eu tiver numa batalha Se eu tiver numa batalha O personagem ele não anda É muito estranho, cara Quer ver, ó Olha, ele não vai atrás do personagem É muito ruim isso É que o AI ele é mais lento, né Eu acho que funciona É que esse personagem aqui é fácil de fazer as coisas com ele Não sei se é por causa da configuração de vídeo Não sei se é por causa da configuração de vídeo Gente, ok Controle da interface Controle da interface Motion Volumen мн Vai dar problema do mesmo jeito. Vamos tentar fazer uma configuração 2 aqui. Vou colocar o New. Vamos editar. Configure... 2. Na 2, dá pra colocar... Esse ícone aqui. Para fazer aqui, ó... O esquema do mouse. E aqui pra saber onde é que ele vai. Onde é que ele vai tocar na tela. Esse aqui seria a sensibilidade do mouse ao redor. Não vou deixar no máximo, mas eu vou deixar em uma quantidade boa. E vai ser quando eu clicar o mouse com o botão direito. Aí ele vai andar onde estiver apontando o mouse. Talvez seja mais fácil assim, eu não sei. Aí vamos colocar aqui as teclas de ataque. Que podem ser algumas como barra de espaço. Que o pessoal geralmente coloca. Eu só não sei se vai dar certo. Porque ficar apertando barra de espaço vai ser tenso, cara. Pra atacar. Eu acho. Né? E aqui também pode ser o próprio A. Acho que eu vou tentar deixar o A aqui, mas... Vai destruir meu A aqui, cara. Tá. Vamos borbar de espaço. Aqui eu posso tentar colocar o A. Ou ao contrário, né. Aqui eu posso tentar colocar... Primeira, segunda. Especial. Aí aqui seria... É... Putz, cara. Aqui é foda. Porque daí eu tenho que tirar a mão aqui, ó. Tem que ser R. E... E aqui o W, provavelmente. Eu tenho que ser R. Eu tô esperando aqui. E aqui o B. E aqui na lojinha. Pode ser eu tô fazendo aqui, né. Tem que ser o B. Doce de R. Tanto? Mas eu devo estar aqui. Ah, meu Deus. Isso é o P. Aí aqui acho que é botinha 1, beleza, aqui, aqui, beleza. É, vai ficar meio ruim, cara. É, com o mouse parece que ficou melhor. Ficou mais fluido, eu acho. É muito estranho de jogar pelo PC, cara. É bem estranho mesmo. Não gostei de jogar por essa opção assim, ó. Matei porque é aí, mas é muito na cagada, velho. E o mouse aqui tá sempre apertando, né. Eu posso tentar sempre deixar no click o de ataque, provavelmente. Só que eu não tenho... Eu posso dizer pra vocês, eu não tenho controle, cara. Olha lá, escapou. A posição que eu tô aqui também não tá muito favorecida, não. Eu posso tentar matar esses bichos aqui, hein. Então assim, jogar pelo PC, cara, pelo mouse ficou melhor. Só que aquilo, né. Você não pode se distrair, cara. Eu acho que no final das contas... É, não ficou tão bom assim. Eu vou tentar matar alguns monstros ali, começa a doer a mão aqui, o pulso, começa a doer. Talvez se o ataque ficasse no botão de click, cara. Talvez seria melhor. Eu não sei. Porque só aqui tá ruim, cara. Ficar apertando essa tecla aqui tá muito bosta. Sério, ficou muito ruim desse jeito. É, vamos ver se dá pra melhorar isso daqui. Vamos ver se dá pra colocar aqui, ó. Ou tirar esse cara aqui. Colocar ali, sei lá, o click. Certo? Não sei se vai dar certo, né. Porque aqui ele só aceita botão. Vou ver com o botão direito do mouse. Se chefe. O que ele faz aqui, cara? Não sei. Ó que caralho. Ah, ele vai fazer outra coisa aqui. Tá, não é esse que eu quero, não. Então, ficou complicado, porque eu não consigo... Mouse esquerdo. Pode ser, vamos ver. Eu não sei, cara. Né, vai que cola. Vamos salvar ali. É, o click do botão direito, cara. Ele não vai servir pra nada mesmo. Não sei que eu esteja no punho. Ou que eu coloque um outro click ali. Mas pra mouse ficou bem ruim mesmo. É, aqui ficou a parte do dedo. Mas... Mas... Né... Será que eu consigo... Não, aqui vai ser... Acho que aqui não vai dar certo. Não dá um salvar, mas acho que não vai funcionar. É, não funciona. Ele vai lá pra... É, vai ficar louco... Loucaço. Não deu certo. Vai... Ele trava a crosshair. É, pra bater com o botão direito, não tem condição nenhuma mesmo. Não dá nem pra colocar as teclas do próprio mouse aqui. É, ficou bem ruim, cara. Na verdade. Vou tentar colocar o C aqui, mas acho que não vai dar certo. Esse tipo de controle pelo mouse... Ixi, agora nem anda. Puta que pariu. Vai dar alguma coisa errada aqui, cara. É, realmente andando uma coisa errada mesmo. Beleza, agora ele tá andando, pá. É, quanto mais longe do boneco, né. Deixei no C, mas, cara, ele tá dando uns lag. Acho que é um lag visual. Não é tão bom, não, cara. Eu acho que ficou bem pior jogar assim. É, ele não vai dar certo, cara. Ele tem um delay, tem um lag visual muito grande, cara. Ó, começou a dar um freeze aqui, ó. 21 de FPS. Nossa, tá muito ruim. Tá muito nojento, cara. É, realmente, galera. Pela interface aqui, cara. Eu vou sair do jogo. Vamos ver se ele... Se ele deixa eu sair, na verdade. Isso, onde é que é? Não tem como sair aqui, cara. Não tem como sair da partida. Nono, não tem como sair... É, bê, 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 bô, bê, 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 bê. Porra, vai ficar difícil, hein. Não tem um menu, um nada aqui, mano, pra quitar. Vou dar o desconect. Pô, descobriu um bug no jogo, velho. Xihihihihi. Não tem como você sair do jogo Nossa, que bugado É, se eu clicar, funciona Então ele trava demais Pode ser alguma configuração do próprio game em si Certeza que alguma configuração do jogo É, com relação ao Por mais que esteja, eu vou tentar finalizar aqui Porque aqui os gráficos estão pra Nossa, olha isso, cara 13 de FPS, cara Entrou muito personagem na tela Cara, nem sei mais o que eu tô fazendo, cara Tem muito personagem na tela E tá todo mundo texturizado Gráfico alto, alguma coisa assim Vou acabar logo com essa parte aqui Porque senão não vai rolar Beleza, acabou aqui de uma vez Nossa, tá travando demais Eu sei que antes de eu fazer esse vídeo aqui Tinha a render ali A renderização Do próprio game em si Então não recomendo aí pra vocês Que tão Às vezes olhando e falam Nossa, mas tá funcionando Tá redondo Putz, cara Travando pra cacete, cara Eu vou tentar colocar Eu lembro que tinha uma parte da interface aqui Mas tá muito estranho Mas tá muito estranho isso Que era bem aqui, ó A interface Tinha questão de qualidade Nossa, tá travando demais, mano É aqui mesmo É aqui mesmo, cara Nessa parte da interface Ué, será que deu ruim? O que é a qualidade da tela? Partículas Tela em HD Aí você tira isso daqui Ué Ué Então, é dessa qualidade de partículas aqui, ó Pode ser isso? Não sei Ó, meio que a capinha do Batman de uma... Do Batman, nossa Do homem morcego Nossa, não, cara Vamos ver aqui se vai dar algum erro agora Ou se vai continuar uma porcaria Eu achei que tá bem ruim, cara Tá um pouco mais rápido Mas tem o carregamento do jogo Né Eu só achei ruim você não poder sair da parte de treino ali Sem destruir, mas não é algo difícil Mas realmente não consegui jogar mesmo Pelo emulador Ficou muito ruim Eu achei que ficou bem ruim Pelo menos no mouse aqui, cara Ficou bem estranho, cara Agora o jogo tá mais cagadinho, né? Tá mais feio, mas ele tá mais fluido É muito ruim É muito ruim jogar pelo PC É muito estranho na verdade, né? É muito estranho na verdade, né? Não vai se foder, cara Você, mano Vai se foder, cara Você, mano É ruim porque você... É muito ruim mesmo cara, continua com o mesmo problema FPS em 24 e etc É, ele não da pra jogar bem pelo PC não cara, se tivesse mais pessoas aqui realmente É, eu prefiro jogar no Zenfone 2 mesmo cara, ficou bem melhor no Zenfone, eu só acho Melhor do que jogar aqui Agora parece que tá um pouquinho mais fluido, mas o FPS é o mesmo lá cara, então Até pra quem vai querer usar magia mano, acho que até meio complicado Foda né Eu tenho que ler o dano que dá as skills dele Eu vou jogar no Zenfone, eu vou jogar no Zenfone Eu vou jogar no Zenfone Deve ser um cussar melee aqui nesse jogo Enfim galera, acho que era isso que eu queria mostrar pra vocês Pelo mouse aqui ó, andando pelo mouse, parece que ficou melhor Mas acho que os controles, nossa travou tudo ó Acho que pelo PC cara, ele não fica nada fluido Então tá aí Não vai dar pra jogar Pelo PC Não tem condição nenhuma Ele é muito travado Não sei se a questão é do O próprio jogo ser mal feito Pro PC Ou é porque eu tô gravando Não tem condição nenhuma Vai ficar muito ruim Então não dá Simplesmente é isso Olha isso, matei o cara Com lag Com 13 de FPS Tipo, não tem condição nenhuma Ó, agora voltou Não sei o que aconteceu, mas Realmente que Não é um jogo pra jogar no emulador Então eu vou fechar aqui Acho que era isso que eu queria comprovar Infelizmente Pra compartilhar a tela do PC aqui Do PC não Do celular Teria que tentar fazer alguma coisa aqui Via PC Link Talvez, eu não sei Mas realmente cara Não vai dar boa Porque precisa de uma conexão USB Ou Wi-Fi E antes vocês viram Que por mais que o Air More Conseguisse Ele não vai dar As mensagens lá Ele não vai funcionar Então isso é muito ruim Daí não tem muito o que fazer, né cara Infelizmente Porque o Air More Ele funciona através do Navegador do Do Firefox, né Só que eu não sei Por que demônios O Firefox Deu uns bugs Do lado Aí ele não Não abriu mais, cara Sério O Firefox Ele tipo Sumiu Achei bem estranho Na verdade Mas, sei lá Não sei o que aconteceu mesmo Porque Até o ícone dele Tá bugadão Mas, acho que é isso Vídeo Não sei o que aconteceu Não sei por que Que o Firefox Tá loucaço E Não sei se vai dar certo Né Fazer vídeos aí Da Arena of Voyeur Talvez sem som Com a musiquinha de fundo Alguma coisa assim Mas acho que era isso Infelizmente não Não tenho muito o que fazer Eu pensei que ia dar pra Resolver Pra Dar menos lag No próprio No próprio Jogo Até com relação aos controles Eu achei que São controles bem Problemáticos Né Você tenta usar E Não funciona, cara Então Se alguém conseguiu jogar Pelo Nox Sem lag Deixa a dica aí Eu tentei fazer Dois tipos de configuração Ali Mas Nenhuma deu certo E eu nem sei por que Entendeu Aqui ele pega O Air Mode E tal Mas não funciona Simplesmente Ele não vai Olha Deu erro E no Air More Ele funciona Lagado Né Tipo Eu preciso transmitir Vou abrir aqui um Pra mostrar pra vocês Tem o Mobzen também Que seria o Mirror Né O Mobzen Ele também Ele transmite aquela imagem Lagada Então Mesmo que eu queira Utilizar O Air More Por aqui Seria a opção Mais viável No momento Porque Fora isso Não Vai pedir pra mim Ler aqui Pra conectar Vou tentar Novamente Aqui Não sei se vai dar certo Eu não sei Tá dando um erro Louco Aqui Ah Ué Cara Ué 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 Nossa Pera aí Que deu ruim Aqui Aí Agora Deu certo Nossa Que bugado Era pra ler O código Aqui Mas Fez o negócio Do radar Aqui Deu certo Com a câmera Do Do Air More Aqui aberta Sei lá Deu algum bug Louco Aqui Vocês estão Vendo aí Na tela Que É bem Lagado Mes Entendeu É Tá meio Fluido Agora Estranho Vou tentar Ver Se Se Funciona Como Se eu Deixar ele De fundo Aqui Porque Eu coloquei Outro Outro Jogo Aqui E tal Que nem Vocês estão Vendo Aí Na tela Bom Parece Que Tá mais Limpo É Claro Que A Nível Como É Que Posso Dizer Para Vocês Os Pixels Né Do Game Em si Eu Quase Fiz Merda Aqui Eu Acho Que Tá Bom Ele Tá Pegando Um Pouco Do Do Topo Branco Da Tela Cara Não Sei Por Que Mas É Que Tá Muito Próximo Não Não Eu Percebeu O Topo Ele Tá Inteiro A Tela Em si Né Por Questões Da Posição Já Até Baixei Um Pouquinho Maior Acho Que Tá Bom Então A Princípio É É Pra Vocês Que Vão Estar Assistindo Vai Tá Bem Bom Vocês Não Vê O Que Acontece Na Tela Deixa Tentar Abrir O Jogo Agora Um Claro Não Vou Para Uma Parte Aqui Mas Vamos Ver Só Para Fazer Um Check Out Check Out Aqui E vocês estão vendo já, é direto no celular, então não tem som, não tem música, não tem nada. Ficou muito lagado pelo Nox, não sei porquê. Ah, mas você tem que reiniciar o Nox, etc. Pô, cara, não vou reiniciar o Nox mesmo. Talvez eu arrume só uma tela. Seria mais ou menos, deixa eu ver aqui, cara. Não. Ah, peraí. Eu tô mexendo aqui no negócio. Não deu certo também. Mas enfim, acho que não vai fazer diferença nenhuma, cara, porque tem as mesmas coisas. É, foda-se, tem as mesmas coisas. É, não vai fazer diferença nenhuma essa merda. Beleza. Aqui já carregou a mina principal, blá blá blá. A tela realmente, ela fica um pouco mais jogada pra fora, nos recortes. Mas, eu não sei se isso seria uma falha da... Como é que eu posso explicar pra vocês, caras? Tá vendo? Cadê? Porque... Porque... O outro jogo aqui, ó. Deixa eu colocar o outro jogo agora. Ele é um pouco menor. Na parte que eu gostaria de... Pegar pra vocês, ele seria mais ou menos aqui, ó. Só que daí, talvez, a tela fique muito pequena, cara. Aí, fique ruim. Vou até aumentar aqui. Vamos ver se deu certo aqui. Não, acho que não deu certo não. É, mais ou menos, né? Acho que agora... Ficaria bem melhor, ó. Agora vocês conseguiriam ver... Ó, a diferença. E também, da onde tem os personagens, né? Eu posso até fazer um pouco mais pro lado. Mais pra cá, eu acho. Porque aqui ficou bem em cima da... Da pilha. Vamos ver aqui, cara. 960. É, acho que vocês estão vendo a bateria. O personagem lá embaixo, beleza. A primeira principal ali em cima. É. Acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Ah não, tem mais pra ir aqui, ó. É, tem mais um... Tem mais um tanto aqui, cara. Caramba. Ó, acho que agora vai ficar bom, hein? Agora ficou bem bom mesmo. Tá bem no limite aqui. Eu nunca tinha configurado esse negócio antes, cara. Até guardar esse negócio aqui. Vamos testar então, ó. Aqui na minha tela, cara, o jogo tá muito fluido. Tipo, tá muito fluido mesmo. A interface que a gente mexeu, né? Talvez seja algum problema com gravação livre, gravação em HD, eu não sei. Mas era em interface, né? Ó, não funciona, cara. É uma raiva disso, cara. Ah, era em geral. Era aqui, ó. Qualidade das partículas, qualidade da tela. Ó, eu vou tirar isso. Aqui, pelo celular, eu posso fazer o trem. Pra ver se ele vai bugar, né? Porque das outras vezes ele dava aquela tela 100%. Só que quando eu ia olhar, ele tava travado na tela do 100%. E eu não sei o porquê. Entendeu? É, ele fica bem mais feio na gravação aqui. Tá bem horrível mesmo. Dá pra ver isso, dá pra notar que ele tá horrível. E vamos ver se o vídeo já vai acabar por aqui. Mas essa só é a diferença. De jogar direto pelo PC e gravando, né? É bem estranho mesmo. Aqui nessa tela, ficaria travado. Até porque eu estaria em outras telas em outros jogos. Mas eu não sei. Tá, eu não sei. Não sei se é... Algum problema... Na hora que eu tava gravando, alguma coisa assim. Mas sei lá, galera. Não faço a mínima ideia. Vamos ver aqui. Eu sei que realmente meus dedões... Meus dedões... Eu não sei como é que tem gente que consegue gravar isso num tablet, cara. Tela monstro assim. Tá tudo encebado a tela. Eu vou dar uma limpada aqui. Vamos ver aqui. É bem mais fluido. Tá? 22 DMS. Não tava pra mostrar o FPS aqui, não, cara. Tá aqui. Talvez seja isso também, tá? Olha lá. O sair da partida. Porra, mano. Era só clicar lá em cima? Sério? Cacete de agulha. Acho que talvez mostrar o FPS, cara. Talvez trave, cara. Ó, tá em 22. Porque ontem eu lembro que não... Ó, ele deu um lag. Nossa, ficou um monte de amontoado aqui em cima, cara. Que merda isso. E aí, tem uma... E aí, tem uma... Nossa, que maguinho retardado, mano. Eu saí da range dele e ele foi pra outro lugar. Tosco isso. Eu não sei se pra vocês tá bom aí, mas pra mim aqui tá mais ou menos, tá bem mais ou menos mesmo. Eu não sei se isso pode interferir, cara. Ó, tá lagando no vídeo, cara. Tá com 60 FPS, mas tá lagando no vídeo. Eu consigo ver aqui pelo vídeo. Realmente, cara, aqui dá pra ver. Aqui dá pra ver, desgraçadamente, que... É, pra vocês aí vai tá bem ruim mesmo, cara. Mas pra mim aqui tá bem de boa. 25 FPS, 20, pá. 19. Eu não sei se é porque tá mostrando o FPS ali. Ou porque tá executando outro jogo lá em segundo plano. Ó, filha da puta. Errei. 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 O Valrhen, ele é muito apelão, cara. Não, não sei se é porque eu não sei. É. Esse é porque eu não sei se é porque eu não sei se é porque eu não sei. Vamos lá! Comprei tudo errado! ... ... ... ... ... Legendary! É galera, realmente aqui na minha tela 30 fps e 28 ... 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 Vou jogar pelo celular, além de esquentar aqui o meu dedo, é bem melhor né, porque o controle já tá aqui na sua cara já, mas agora o emulador. Obrigado, obrigado. 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 93% saiu. Dez! 50%. Nossa. Dê zupełnie o Ultimate no cu, né? Que triste! é vocês vem é bem mais em slow motion do que eu aqui infelizmente não vai ter como transmitir minha tela em tempo real talvez bem talvez se eu tiver o esquema do mob zen mas não sei ou do próprio cabo aqui pra oi 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 vocês vêem o vídeo muito mais devagar do que eu mesmo aqui cara na gravação Sendo assim, eu não vejo como gravar isso daqui do celular com MobZen, sei lá Mas tá bem crítico mesmo aqui Vou tentar ver se talvez o MobZen funcionaria, cara Porque eu acho que não, né Tem o LocalCast também Eita Bom, eu vou testar com o MobZen Se não der certo, whatever Caralho, mano, sério isso? Porra Não quero gravar, mano Quero que funcione Não sei mais como que faz isso daqui Ixi, cara Tá bom, vai Será que é aqui mesmo? Eu não faço a mínima ideia Não, não é Ah, deve ser outro aplicativo lixo Bom, vou ter que ver se tem outro Mirrors aqui Porque a ideia é gravar a tela do meu celular daria legal, cara Só que eu não quero, né Queria alguma coisa que fosse mais prática Pra falar bem a verdade pra vocês O que eu achei por enquanto foi o coisinha aqui de Jesus, né Que é o Armor Que eu jogo, né Aí ele vai e funciona Ele pega um IP local Só que, nossa, é muito ruim, cara É como se fosse com o... Com o PC Link O PC Link também era muito ruim Perdia muita qualidade Então, realmente, cara Pra deixar assim Eu tinha um outro site Que eu tava fazendo stream Direto pelo celular Que eu não lembro o nome do programa aqui Que era esse daqui, ó É... Cadê? Que era um desses daqui, ó É... Screen Record, se não me engano Ou Show U Só que o que acontece Quando você começa a transmitir a sua tela Ele joga pra uma página da internet E fica bem ruim, cara Na verdade Fica bem ruim, cara Então é bem estranho Tá legal? Mas... Sei lá, né Aqui você vê Parece que é bonito E tal, mas... Porra, meu Quer ver? Vou tentar colocar alguém aqui Jogando, meu Acho que não vai dar certo Esse cara tá morto? É... Não ia dar certo Porque eu tenho meu Show U Cara Aqui só fica em reprise Então, adianta E transmitindo aqui Não tem ninguém, né Sei lá, cara Estranho Porque, ó Parece que os cara Parece bem fluido aqui, mano Mas, sei lá Graficamente falando Dá um lag do caralho E eu jogar com lag Não é muito bom, né Porra Cê é bruxão mesmo, hein Sem chance, cara Então Seria usar esse Show U, né PC link e tal, mas... Ou mob sem mirror Mas eu vou testar ainda A princípio A tela vai ficando assim Pra mim aqui O jogo tá bem limpo Mas parece que ele tá Com um delay gigante No... No vídeo aí Pra vocês Mas acho que é o que tem Pra hoje, cara Acho que é isso Infelizmente Até a minha câmera aqui Tá ruim de... De captura Ela atrasa demais, cara Diferente da câmera do... Do notebook Que era a maior topzera, velho Sei lá No notebook O que pareceu bem melhor, cara De jogar Do que pelo PC Até pelo Mox Bom Agora que eu sei como Sair da partida, né É que eu saí da partida Ele tem um delay, cara Sei lá De 0.5 segundos Cara É muito estranho isso Tipo... Você vê pela capa Do super-homem, cara Vou deixar aqui, ó Nessa animação, ó É muito estranho A capa dele tá bem fluida Aqui no PC Mas na captura do vídeo Aqui em si, cara Tá muito lento Tá muito lento mesmo Até no negócio aqui, cara Onde é que vocês estão vendo O mouse aqui Até aqui ela é lenta Mas é o que tem pra hoje, né, cara Capturar a tela Online Do... Do... Do coisa assim Não... Sem chance Vou ficando por aqui Vou ver se eu acho Algum gravador Algum reprodutor Que consiga, né Dar esse âmbito Porque é que nem aqui Assim, ó Quer ver? Cadê o... Aqui, ó Se vocês forem analisar O... O próprio jogo Aqui Que é o... Que é o Black Desert, cara Black Desert, ele é muito mais rápido Ó, eu tô em... Eu tô em lentidão Na época da captura Mas os personagens do Black Desert, cara Eles estão em tempo real ali Andando, correndo, cara Tipo, é muito surreal, entendeu É muito surreal mesmo, cara Vocês veem os personagens Vê tudo... Os negócios se mexendo rápido E só vê eu em lentidão Aqui, ó Se vocês olharem na minha câmera A câmera não acompanha, entendeu Ou seja É o próprio... Negócio via web, né Não consigo transmitir direto Pro meu PC ainda A imagem Talvez o PC Link Eu não sei Mas teria que colocar o cabo Enfim Nem eu sei se o próprio PC Link Funcionaria aqui decentemente Posso até fazer um teste Bem chulo agora Mas eu acho que também Vai ser... Seria não Eu acho que vai ser sim Um problema Eu acho que eu nem tenho o PC Link Aqui É, não tem Posta O mouse deu a louca Aqui no mouse Merda Tô guardando uma conexão Mas sim Vou instalar o PC Nossa, isso é um saco Olha, ficou preso dentro do jogo Que saco Vai daí Tô preso dentro do BDO Aqui Pronto Morre Negócio chato Ah, vai instalar ainda Os dispositivos aqui Os drivers Então Eu vou fazer os testes aqui Até o próximo vídeo Curte, compartilhe Se inscreve no canal E fui Tchau